E o chinês fez um bom salto ali, próximo de 8 metros. Que é uma marca muito boa para esse atleta aí, um jovem atleta chinês. É, então, eles vêm fazendo participações importantes. É o que a gente dizia aqui com relação aos brasileiros. Já estava na hora do Comitê Olímpico Brasileiro, né, enviar atletas nossos aqui para intercâmbio. Os chineses estão fazendo a lição de casa. Eles atravessam o mundo para disputar na Europa e melhorar os índices. Esse atleta tem 8x17 como melhor resultado, mas já saltou hoje 7x77. Agora, provavelmente, aí, um salto muito bom. Não adianta na véspera de uma competição olímpica, aí vão fazer... Fazer... Como é que chama? O que eles costumam dizer no atletismo? Fazer camping, não é? É, camping. Às vezes, eles fazem camping, ficam algumas semanas ou próximo a um mês. É, mas é a véspera de evento. Aqui não. Aqui é a integração com os outros atletas, né? Isso que é mais importante. É, o intercâmbio é importante. Eu acredito que por um período até maior. Mas as vésperas das competições principais, deveria sim continuar esses encontros aí com os grandes atletas. Mas tem uma maior quantidade de atletas brasileiros, né? Acho que isso é um projeto que eu acredito que o COBE esteja já... E não só o COBE, como a Confederação Brasileira já evoluindo para que isso aconteça aí nessa temporada. E os atletas possam realmente ter esses confrontos, que é importantíssimo, né? Claro. Mas que não demorem muito também, viu? Não pode demorar demais, não. Bom, continuamos com as provas acontecendo aqui. Várias provas ao mesmo tempo. Emma Green, última tentativa. Na pressão, hein? Ela precisa fazer o melhor salto dela nessa temporada, que é 1,94. Agora ela vai para 1,95. Se ela não passar, a campeã é Thay Lebo, campeã olímpica de 2008. Agora, se ela passar, vai ficar emocionante, hein? A barra vai a 1,98. Olha o treinador, né? Olha o semblante de preocupação do treinador ali. Aí vem ela, hein? A elegante Emma Green vai tentar passar para continuar na briga. Se derrubar a barra, acaba para ela e a Thay Lebo vence o meeting. Não passou. Não passou. Acabou para ela e a Thay Lebo vence o meeting de Estocolmo. Olha lá, de novo. Interessante isso agora, né? As vésperas aí do Campeonato Europeu. Que esse confronto tenha acontecido. A Emma Green vai analisar seus erros e vai saber o que ela pode fazer para melhorar e fazer uma performance melhor no Campeonato Europeu. E para Thay Lebo, a veterana que vem aí... Olha aí, Galen Rupp, 7,30,16, confirmando. E Kaleb Indico, 7,31,66. Essas são as duas melhores marcas da temporada. Os atletas que correram mais rápido esse ano no mundo. Essa prova de 3 mil foi espetacular. Muito forte. E aí, a Yaris Leigh. A Cubana já é a detentora da conquista aqui, né? Ou tem mais alguém contra ela? Ela só está tentando melhorar. Eu acho que agora ela está sozinha. Já é a líder do ranking mundial. E foi tentar aí. 4,81. Segunda tentativa perdida. Ela vai para a sua terceira tentativa em 4,81. Olha, dois treinadores aqui, ó. Dando dicas. Vamos lá. Vai para a última tentativa. Mas já de posse aqui da conquista do meeting também. E a Yaris Leigh. Provas de altíssimo nível técnico, Kaleberson. Olha, o melhor meeting que a gente transmitiu. Sem dúvida. Indoor, né? Nessa temporada. Sem dúvida. Esse é o último meeting. Ele fecha a nossa temporada indoor aqui no Bande Esportes. E sem dúvida, um meeting de altíssimo nível, né? A gente esperava, não temos os grandes nomes do salto em distância. Mas ainda é possível que aí tenhamos a melhor marca do mundo também no salto em distância. Visto que o torneio saltou 8,20. Está apenas a dois centímetros do melhor salto da temporada. Que pertence a Aleksandr Menkov, que é 8,22. Mas temos muitos atletas saltando próximo na casa dos oito metros aí. Que a gente não havia ainda tido o prazer de acompanhar nos outros meetings da temporada, hein? Vai chegando próximo ao Campeonato Europeu. E os atletas aí vão melhorando suas marcas. Finalizando a nossa temporada indoor aqui com grandes resultados. Olha só a projeção que ele faz. O grego Sakonas. Terceiro colocado. E aí o Chris Tomlinson. Chris Tomlinson está na quarta posição, hein? 7,88, a melhor marca dele. Torneios, 8,20. Tem que melhorar muito para... Para superar a marca de 8,20. E aí o Chris Tomlinson vai para a sua quarta tentativa, né? Ele que é finalista dos Jogos Olímpicos de Londres. Um salto rasante. Valeu. Um salto meio rasante, né? Não foi dos melhores. Ele talvez tenha se lamentado. Talvez, acho que ele pisou muito antes ali da... Ele já saiu sabendo, né? Sem ter onde caiu, que não foi um bom salto. 7,65. 7,65. Estão anunciando lá a última tentativa da Cubana. 400 metros. Apenas as atletas aí na tela, né? Porque nessas provas curtas o balizamento é apenas para quatro competidoras. Já que a pista não suporta mais do que quatro atletas balizados. Lini Kloster. Lini Kloster, da Noruega. Raia de número 1. Lini Kloster é um atleta jovem que tem 53,58 como o melhor resultado dessa temporada. Susana Renova, da República Tcheca. Raia 2. Especialista em 400 metros sob barreiras, mas que tem 52,13 aí. Vem muito bem para o indoor, hein? Moa Hilmer, da Suécia. Raia 3. Ela que é uma das melhores corredoras de 200. E a grande esperança hoje aí está com o tempo próximo da Susana Renova. Nessa temporada ela correu 53,50 apenas. E a americana Ebony Floyd. Raia 4. Ebony Floyd tem 51,82. Essa sim tem um resultado expressivo. Vai pela raia externa. O que nos leva a crer aí que ela possa ser a grande favorita. As atletas já se posicionam. Já vamos para o início desta competição. São duas voltas na pista. Lembrando que a gente viu na semana passada em Birmingham, Natasha Hastings. Ela venceu a prova com a melhor marca do mundo na temporada 50,88. E a segunda melhor marca é da russa Sênia Ustalova com 51,31. A expectativa é que essa prova possa cair para a casa dos 51 segundos. Vamos ver. Atenção. Vamos acompanhar então. Duas voltas pela pista. Moa Helmer da Suécia tenta apertar o passo para cima da Ebony Floyd. Então logo elas completem a curva. Elas já caem para dentro aqui. Já passou. Moa Helmer já passou a americana. Vem numa velocidade espantosa. Vamos ver se ela consegue se manter. A americana parte para cima agora. Vai tentar dar o troco. A americana Ebony Floyd tenta dar o troco por fora. Vai sendo combatida ali. A sueca acho que não vai ter pernas para aguentar esse impulso final. Aí vem ela. A americana já toma a ponta de novo. Ebony Floyd vai avançando, contornando a curva e apontar na reta. Para vencer a prova. Foi meio que suicídio o que fez a sueca ali. Olha a Floyd pode perder a primeira posição. Passou. Olha, quase perdeu para a Reinova. A Floyd que perdeu a primeira posição e depois foi recuperar no final. Acabou escorregando, caindo ali. Olha só. E ela foi desacelerando, Cleberson. Quase que perdeu para a Reinova a liderança da prova, hein? A Helmer não fez uma boa estratégia. Deixou a Floyd por fora e a Reinova por dentro, né? A Floyd aí confirma a primeira colocação, mas chegou muito cansada, né? Tanto que caiu logo após a linha de chegada. Mas ainda teve pernas ali para vencer a Reinova num confronto ali emocionante. Uma chegada muito forte. E o tempo dela, 52 e 40. E a Relebo vai para a tentativa ali. Provavelmente um 98, hein? Já de posse do título. Já campeã da prova. Já campeã. Agora foi uma prova suicida da Moa Hilmer. Pelo ritmo, né? Que ela imprimiu. Antes da tarefa em Reinova, vamos ver o Tornelz aqui, hein? E o Tornelz vem fazendo uma boa sequência. Saltou 8 e 20 na última tentativa dele. Agora vai para a quinta tentativa. Vamos ver se ele consegue quebrar a melhor marca do mundo, que é de 8 e 22. Lá vem ele liderando a prova do salto em distância. Não gostou tanto assim. E bandeira vermelha. Bandeira vermelha. É, pisou. Mas continua na liderança. Continua na liderança. Agora vem a Tornelz. A Relebo. Já venceu a prova. Vai para a prova dos nove aqui. 1,98. Não passou. Pode continuar tentando se quiser. Ou pode se despedir agora, porque ela já ganhou. A partir desse momento, passa a ser um treino para ela. Ela que já venceu a prova, né? Vai apenas aí tentar ajustar a sua marca para o Campeonato Europeu na semana que vem. Então nada melhor do que poder treinar em alto luxo, né? Com todo mundo apoiando. O público aí atento e louco para ver um grande salto. Vamos para um intervalo rapidinho. A gente volta já já. Enquanto que o chinês vai se preparando para saltar aí. Daqui a pouco a gente volta. Acho que o chinês não vai fazer muito estrago nessa prova, não. Bande Esportes, o canal de todos os esportes. A audiência Bande Esportes de volta a Estocolmo. Estamos mostrando para você, direto da Ericsson Globe, este meeting, né? Que é o último grande meeting em Dó, nesse início da temporada. Com uma qualidade técnica fantástica. Fantástica. Grandes provas. Excepcionais atletas. E exatamente isso que a gente está mostrando para você desde o início da tarde desta quinta-feira. Vamos agora para a prova dos mil e quinhentos. Ah, não, ah, não. Mil, mil metros para homens. Isso. Essa é a prova mais esperada do dia, hein? Então é mil e quinhentos para mulheres. Isso aqui é mil para homens. Prova masculina, portanto. E uma prova realmente muito aguardada. Nesse instante, os atletas vão sendo apresentados. Já vamos para o início da prova. Olha, nós temos nessa prova aí, nada mais, nada menos, que o campeão em Dó europeu em 2002, Marcin Lewandowski, da Polônia. Temos Andrew Ossagi, que foi finalista olímpico. Michael Himmer, também da Grã-Bretanha, um atleta que já correu 1,47 nos 800 nessa temporada. Matthew Centrovitz, terceiro colocado no Campeonato Mundial Indoor nos 1500. E o Mukta Muhammad, que correu na última etapa aí que nós acompanhamos em Birmingham, que também fez uma excelente prova de 800 metros, hein? São três atletas correndo aí para 1,46 nos 800 no Indoor. O Matthew Centrovitz e o Marcin Lewandowski. Uma prova que promete muito, ó. 25,90, a primeira volta. Se eles mantiveram esse ritmo, é ritmo para recorde mundial, inclusive. Essa prova vai sendo puxada por dois kilianos, pelo Ismael Kombitz e pelo Royben Betts. São dois kilianos que são os coelhos, ou pacemakers, se você preferir. E aí vem a Thayah Hellenbo, já detentora do título desta prova no meeting. Campeão Olímpica se despede agora. Aplaudidíssima aqui, 1,98, não conseguiu passar. Mas com 1,95, ela já tinha garantido o título no salto em altura. E aqui os kilianos, os coelhos, um coelho já abriu ali, ó. Um coelho já saiu. Agora tem mais um outro coelho que vai puxar mais um pouquinho. São cinco voltas na pista. Eu nem citei o Suleiman, que vem ali na segunda colocação, hein. Que é outro atleta que também pode fazer aí. O Ayane Suleiman do Djibout, que pode fazer aí a festa hoje, olha. Saiu muito forte, ele vai para a tentativa de recorde. Já saiu, o segundo coelho já está fora. O Royben Betts. Então está o Suleiman sozinho na frente, aquela trupe ali buscando atrás. Tem Andrew Ossaguin, Michael Himmer, Matthew Centrovich, Mukhtar Mohamed. Todo mundo, olha que facilidade corre o Lewandowski. E entraram na última volta com um quarenta e nove. Última volta. O Suleiman vem que vem, hein. Está parecendo a de baba na prova feminina dos três mil. Dá uma diferença, o Lewandowski vai tentando tirar a diferença. Eles contornam a curva. Vem para a reta. Atenção, será que terá sprint? Será que dá tempo? Não dá mais. Não dá mais, já era. Já era. Suleiman. Passe em primeiro, dois, dezessete, zero, sete, Cleiberson. Olha, dois, catorze, noventa e seis é o recorde dos mil metros. Fez dois, dezessete, zero, sete. Ainda assim, essa é uma das melhores marcas no mundo nessa temporada, hein. Na verdade, é a partir de agora a melhor. Que quem, o americano Robbie Andrews tinha dois, dezessete, noventa. Dois, dezessete, zero, sete. Mais uma melhor marca do mundo na temporada. Hoje foi um meeting forrado de grandes resultados, hein. Muitos atletas fazendo os melhores resultados da temporada. Se acercando aí o campeonato europeu, todo mundo entrando no pico da forma pra fazer bonito no campeonato.